Olá seja muito bem-vindo muito bem-vindo a esta videoaula nela vou corrigir mais uma questão que caiu na ObMap 2019 correção da prova nível 1 da ObMap 2019 questão 13 prova amarela a questão 13 diz o seguinte José dobrou e depois cortou uma folha de papel quadrada conforme mostra a figura abaixo primeira dobra segunda dobra cortes foi dobrada e cortada ao desdobrar a folha qual foi o resultado esta questão também é bastante simples basta você pensar o seguinte se você pegar essa peça e desdobrá-la nesse sentido aqui ó dessa dobra da segunda dobra ela vai ficar exatamente assim e se você desdobrar no sentido da primeira dobra ela vai ficar nesse formato que se assemelha a qual dos formatos abaixo ao formato da alternativa é a correção da prova nível 1 da ObMap 2019 questão 14 prova amarela a questão diz o seguinte qual é a diferença entre a soma dos números ímpares e a soma dos números pares de 1 a 2019 os números ímpares de 1 a 2019 são os seguintes 1 3 mais 5 mais 7 mais uma infinidade de números até chegar a 2019 esses são os números ímpares e os números pares são que 2 4 mais 6 mais uma infinidade de número até chegar em 2018 então aqui a gente tem a soma de todos os números ímpares com a reticência porque tem muitos aqui no intervalo de 7 a 2019 o mesmo ocorre aqui com os pares no intervalo de 6 a 2018 eu coloquei reticência para não ter que escrever todos agora diz o seguinte a diferença entre a soma dos números ímpares e a soma dos números pares então como que seria a diferença 1 não dá para tirar 2 então vai ficar 1 mais se eu pego 3 e tiro 2 olha 3 menos 2 pego 5 e tira 4 pego 7 tiro o 6 e assim por diante até chegar no último que é pegar o 2019 e tirar o último número par que é o 2018 aqui você pode observar o seguinte desse 3 tira 2 sobra 1 desse 5 tira 4 sobra 1 desse 7 tira 6 sobra 1 e vai sobrando 1 até chegar ao último na verdade são quantos números 1 olha basta você pegar aqui no caso 2019 que é o último número é o maior e dividir por 2 porque dividir por 2 porque nós temos números ímpares e números pares então tem que se dividir em duas partes 2 dividido por 2 a 1 descemos o 0 não deu 0 no quociente descemos o 1 não deu 0 no quociente descemos o 9 9 vezes 2 18 para 19 1 dá mil e nove números porém sobrou 1 que 1 é esse esse primeiro 1 então somando a alternativa é right e esse primeiro 1 então tipo 109 com esse primeiro 1 aqui nós vamos ter 1010 como solução alternativa correta letra e de esperança e de espera que você tenha acertado a questão e aí Legenda por Sônia Ruberti